Vai, Milsen. Sim, sim, Ricardo. Avança. Posso avançar, sim. Ou vai fazer a introdução primeiro de todos ou posso começar com a introdução do guia? Se calhar começava já o Van Nilsen e depois passávamos para o resto. Está bem, está bem. Pronto, obrigado então pela palavra. Eu vou aproveitar aqui o momento para fazer uma breve introdução do guia, para as pessoas também perceberem qual foi o objetivo da publicação deste documento. E se calhar aqui começava primeiro por dar nota que o que motivou a publicação deste documento foi a publicação do aviso do BNA que liberaliza os investimentos no mercado de valores imobiliários. O que é que acontece? No final do ano passado, o BNA, ao contrário daquilo que estava previsto antes dessa data, flexibilizou os investimentos no mercado, o que significa que os investidores não residentes, desde então, podem investir em ações que estão botadas no mercado, sem qualquer tipo de mercado, sem qualquer tipo de restrições, sem qualquer tipo de restrições ou mesmo até obrigações corporativas. É importante também aqui dar a nota que existem ainda algumas exceções, como é o caso dos títulos de dívida pública, onde estes ainda estão sujeitos ao licenciamento do Banco Nacional, mas, entretanto, com este passo que foi dado, nós achamos que fosse pertinente publicar este guia, que, no entanto, o que vem fazer é informar os investidores não residentes sobre o nosso mercado. Nós, neste documento, tocamos em vários aspectos que são relevantes, desde a estrutura do próprio mercado, quem são os principais participantes, desde o regulador até os players do mercado, tomo a referir aqui aos intermediários, às corretoras, às sociedades gestoras e outros, e também fazemos um breve resumo daquilo que são os próprios segmentos da Bolsa de Valores. Nós, com este documento, também procuramos explicar como é que funciona o processo de investimento aqui no nosso mercado, desde a abertura da conta numa instituição bancária até a execução das próprias operações dentro do mercado de valores imobiliários. Fazemos também um resumo daquilo que é a custódia, ou seja, damos breves notas de como é que é feita a custódia destes investimentos ou destes instrumentos na Bolsa de Valores, e depois também temos um breve resumo sobre aquilo que são as regras que estão previstas no aviso do PNA, que eu me estava a referir no início. Em seguida, temos um resumo também daquilo que é o quadro fiscal do mercado, onde damos nota das principais taxas que os investidores devem ter em conta, desde o IAC, o que é que é aplicável e também o que é que está em isento. No final do documento, resumimos com aquilo que são as principais leis que governam o sistema financeiro, e depois temos no final, então, um capítulo para consulta complementar, visto que este é um documento informativo, muito resumido, e é óbvio que existem outras informações que podem ser consultadas noutros documentos. Em termos do guia, é isto que temos? É óbvio que, se calhar deixava aqui uma nota para atrair os investidores, nós ainda temos muitos desafios pela frente, desde o fomento de instrumentos no mercado, sejam ações botadas em bolsa ou outros, ou mesmo até encontrar aqui formas de atrair ou de possibilitar o investimento de não-fridentes no próprio mercado de vida pública. Ricardo, em suma, era isso que eu tinha como introdução. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Vamilson. Obrigado a todos por estarem presentes. Agradeço em nome da Média Rumo pelo conflito, para nos associarmos a este debate tão importante e tão atual. Sem mais delongas, eu partia já para as primeiras questões, dizendo apenas que as pessoas que estejam a assistir podem também fazer perguntas, através do chat. Nós vamos tentar que, a partir da segunda parte dos 45 minutos do debate, sejam colocadas, ou eu vou colocando algumas questões que foram enviadas pela audiência. E a começar por ouvir, enfim, tivemos agora a ouvir aqui um resumo do guia, do que tem, da sua importância. Antes de voltarmos para a CMC e para a Bolívia, eu perguntava se calhar primeiro aqui ao Rui Oliveira e ao Francisco Santos, vou voltar para os dois, que representam o mercado. Vocês estão no mercado, estão à frente de casas de investimento, duas das mais relevantes em Angola. Vocês têm sentido o interesse de investidores transdeiros no mercado de capitais angolantes? Se calhar começo pelo Francisco, por ser um bocadinho mais velho que o Rui, e a seguir passamos ao Rui. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Boa tarde a todos os participantes do painel e também os novos ouvintes. Bom, em relação à questão que o Rui coloca, o Ricardo coloca, e quer eu, quer o Rui, noutras funções, em 2015 fizemos um roadshow, nessa altura, no âmbito da Bolívia, e realmente o interesse junto de investidores financeiros, portanto, investidores institucionais financeiros, portanto, quer dizer que só vêm para o mercado, só investem através de mercados regulamentados, e há-se disponibilidade para investir claramente que há. A condição é existir projeto. Mais equity e muito menos dívida, ou seja, dessa, digamos, dessa roadshow, ou, digamos, dessas reuniões, o que ficámos com a percepção é que os investidores de obrigações, nomeadamente dívida pública, não entrariam diretamente no mercado, enquanto não houvesse um historial dos eurobonds da República no mercado internacional, para depois, mais tarde, então, entrar. Portanto, são muito mais seletivos. Já relativamente a investidores em ações, havia, de facto, mais disponibilidade. Agora, realmente, colocaram-nos logo à partida uma questão muito interessante, que era, bom, tudo bem, nós investimos em Angola, mas vocês têm algum projeto em carteira? Bom, o que nós temos é, assim, indicadores, digamos, por comparação, ou seja, quanto é que o mercado de Angola, que não tem nenhuma ação cotada, quanto é que deveria ter, mas o investidor, diga-me lá qual é o projeto que tem em carteira. Portanto, esse é logo o nosso primeiro handicap, ou seja, é necessário termos projetos, quer dizer, que é necessário para que comece logo no emitente, e, portanto, esse é, digamos, o primeiro fator. Agora, não há dúvida que a questão da legislação, que na altura havia, era comprometedora, mesmo que houvesse projeto, criaria, digamos, um conjunto de restrições que eram impossíveis de ultrapassar. Que este aviso, de facto, 1510, que é realmente uma marca, vem a alterar... Esse é o aviso que liberaliza parcialmente a conta capital, não é? Se não estou enganado a ele. Liberaliza, como disse o Val Milsson, liberaliza os investimentos. Praticamente há, de facto, um privilegiar dos mercados regulamentados. As obrigações cotadas em mercados regulamentados ficam sem licenciamento prévio, portanto, e também os reembolsos e os dividendos, desculpem, os juros e, portanto, o serviço da dívida. Já nas ações há ali uma particularidade. Se elas forem de carteira, quer dizer, de participações inferiores a 10%, nos mercados regulamentados fica livre. Todavia, se for participações superiores a 10%, há ali um conceito, e isso é um problema, enfim, conceptual. Fala-se em Bolsa, e Bolsa é um termo jurídico específico, portanto, aparentemente deixa de fora o mercado de balcão organizado, mas, para não complicar muito essa adivinha, portanto, basicamente também está liberalizado se tiver as ações cotadas em Bolsa. Portanto, isto é uma alteração significativa. Liberalizado no sentido de, não é necessário o registro prévio junto ao BNR, mas realmente restrito à questão dos investimentos para dívida pública. Mas, como eu vos disse, também o interesse, percebe-se também qual é a razão, digamos, da autoridade monetária, por causa, digamos, das taxas de juros, etc., de especulação para as taxas de juros, também percebe-se qual é a razão. Agora, tudo isto tem aqui um fundamento, e nós penso que dar alguns dados é importante para nos posicionarmos, qual é o perfil do financiamento da economia angolana na sua relação com o exterior. Isso consegue-se ver através de uma posição internacional líquida. Portanto, o país tem passivos, ou seja, no fim de contas, já ativos angolanos na posse de não-residentes na casa dos 76 mil milhões, dos quais 14% é que é instrumento estível. Todo o resto são instrumentos, desculpem, 14% são instrumentos de capital próprio, digamos assim, seja ele direto, não há nenhum de carteira, porque não temos ações cotadas, como sabem. Portanto, 86% daquilo que é ativos angolanos na posse de não-residentes de dívida, o que é que significa dívida? Significa um compromisso de certeza de pagar um rendimento certo. Portanto, que é muito mais arriscado. Se nós compararmos isto com uma empresa, um perfil de equity versus de dívida de 14,86 é de elevado risco. Portanto, claramente, é necessário mais investimento estrangeiro. Basicamente, passa este perfil. Se nós olharmos depois para a parte da equity, o que é que nós vemos? O investimento direto, estamos a falar, não há nenhum de carteira, portanto, nós estamos a perder todas as oportunidades de canalizar investimento estrangeiro por via de mercado de capitais, ou seja, investidores financeiros que têm uma particularidade, não trazem gestão, não trazem organização, trazem dinheiro, mas não interferem na gestão. Portanto, isto quer dizer, também é necessário, maior competência ao nível de, também dá graus de liberdade à gestão nacional, mas, por outro lado, também torna-se muito mais exigente. Qual é, digamos, o que é que está aqui a faltar? Para concluir, Francisco. Diga? Para concluir, para passarmos ao Rui. Para concluir, estamos-nos a faltar cerca de 10 mil milhões de investimento direto, ou melhor, desculpem, de investimento em equity, dos quais a maior parte, ou grande grosso, devia ser via mercado de capitais, portanto, ações para investidores investicionais. Portanto, isto dá-nos uma ideia de também qual foi a razão, se foi só essa, mas pelo menos esta justifica, de facto, esta liberalização do aviso, do aviso do BNA. Com certeza que, depois mais tarde falaremos disso, que há um conjunto ainda de constrangimentos que temos que... Muito bem. Muito obrigado. Rui, Rui Oliveira, obrigado, Francisco. A percepção é a mesma, como é que a gente consegue trazer esse dinheiro que o Francisco diz que é necessário que entre para a Angola? Que feedback é que vocês têm tido dos não-residentes? Fiba, obrigado. Boa tarde a todos. É assim, eu não vou, não tenho como não concordar com os pontos que o Garcia mencionou. Aí estamos muito alinhados, acho que não há dúvidas que o excesso de dívida em comparação com capitais próprios é um tema, é um tema crítico e que tem que ser visto de forma... Tem que se quantificar até e isso que o Garcia, essa análise que ele fez, acho que é um bom pontapé de saída. E depois tem aqui outros temas que claramente os investidores, não residentes, olham, não é? E aqui há alguns temas não só técnicos, mas também temos temas mais softs. Eu se calhar passaria só... Assim, existem quatro grandes, quatro grandes dimensões, não é? Tu tens... A primeira tem a ver com a dimensão do mercado, o acesso ao mercado, liquidez, depois tem a questão da resiliência desse próprio mercado. Portanto, essas são essencialmente as quatro métricas que qualquer investidor não residente ou qualquer investidor internacional... E nós estamos mais ou menos colocados em todas? Estamos mal colocados em todas? Como é que estamos nesses casos? Assim, em termos de dimensão, o Garcia já mencionou, não é? Portanto, e eu acabei por falar também logo em minha explanação, que tem a ver com excesso de dívida em comparação a capitais próprios. É assim, se tivermos a falar de puro e duro em uma história de um investimento em equity, claramente nós não temos uma dimensão para tal, portanto, não temos um mercado. E até mesmo dívida. O nosso mercado local, pelo menos, não é profundo o suficiente, pelo menos neste momento, para... Estou a falar do mercado secundário, não é? Que tem aqui uma grande atratividade para os investidores. Mas isso não implica dizer que não seja possível. O tema depois acaba por ser muito a análise de cada um desses investidores. O problema que estamos nós hoje a discutir tem a ver com o acesso. O acesso a esse mercado. Portanto, nós hoje, sim, de facto, fizemos uma abertura com este... Está mais aberto. Sim, tens uma abertura parcial, não é? Mas continuas aqui com alguns temas e o primeiro tema que eu colocaria tem a ver com a custódia. E este é um tema técnico, tal como disse, existem os temas técnicos e o software. Um dos técnicos é este. Bom, primeiro tem a ver... Eu, como investidor internacional, para poder me colocar e ir para a Nola, a primeira coisa que eu me pergunto é aonde é que vão ficar os meus recursos? Portanto, com quem é que os meus recursos vão estar salvaguardados? Porque, como é óbvio, os dólares vão... Assim que ele faz a transferência para a Nola, tem que ficar auguros, custodiados em alguma instituição. E a verdade é que essa questão da custódia é um tema que nós em Angola ainda não resolvemos. A maior parte dos outros países tem sempre uma ligação com um custodiante global. Ok. sempre isto em países como Gana, Nigéria, portanto, existe um custodiante global que depois trabalha com custodiantes internos, inclusive a própria Bolsa de Valores no que tem a ver com a contraparte central. Bom, e este tema da custódia deve ser resolvido e não é resolvido no âmbito do... Não é no âmbito do aviso, isso tem que ser resolvido no âmbito do... do regulador como do âmbito da gestora do mercado. Portanto, nesse caso a Bodiva deve olhar. E um tema mais soft. Portanto, esta é a parte técnica que eu vejo que é crucial no que tem a ver com o acesso ao mercado. E depois tem a ver com a questão soft. Eu olharia para dois temas. Um, o constrangimento linguístico e o outro a questão da profissionalização dos nossos quadros. A questão linguística tem a ver com que, bom, e a CMC já começou a dar alguns passos com, por exemplo, em traduzir o guia para o inglês. Mas o problema é que mesmo que eu passo o guia para o meu, para o meu contraparto ou para o meu, imaginemos que é o Sociedade Estoura e queira trazer um parceiro internacional, a pergunta que ele vai fazer é quais são as regras do jogo e as regras do jogo estão espelhadas no Código de Valores Imobiliários. Ora, o nosso Código de Valores Imobiliários não está em inglês. Portanto, as nossas transações, o nosso modo de operar em Angola é tudo feito em português. Mas isto, não é possível manter-se dessa maneira quando estamos a lidar com o mercado internacional. Portanto, a língua franca dos negócios é inglês. Portanto, temos que resolver esse tema. E a parte da profissionalização tem a ver com o desenvolvimento do capital humano dos quadros nas instituições financeiras. E a parte de todos nós. Não é só nós como sociedade gestora, mas o mercado num todo. Portanto, desde a Bolívia, portanto, todos os intervenientes no mercado. Até mesmo vocês, no Mediagume. Claro. Portanto, há necessidade de nós percebermos que todos os participantes do mercado devem ter dentro das suas estruturas quadros que estão preparados para dar resposta a todas estes constrangimentos e aos desafios que vão trazer em lidar com investidores não viventes. Eu vou aproveitar, obrigado, Rui, a deixa para colocar aqui uma questão que é, claro, que tem a ver com estes pontos que foram agora levantados pelo Francisco e pelo Rui. Eu, se calhar, começava por um tema mais soft, mas que é também um tema recorrente, que tem a ver com a questão da profissionalização dos quadros e colocava essa questão ao Aldenir Gonçalves. Boa tarde. O que é que tem sido feito? O que é que pode ainda ser feito? O que é que está previsto? Para que lá fora exista uma percepção de investimento também na profissionalização dos quadros que falou o Rui? Muito obrigado. Muito obrigado também aos meus colegas do painel e a todos os angolanos e não só que nos acompanham através desta plataforma eletrônica da Média Rumo. Relativamente a essa questão da profissionalização de quadros é importante, mas repare que o problema da profissionalização de quadros deve ser visto na perspectiva transversal e deve ser visto na perspectiva transversal por quê? Porque os intervenientes no processo de entrada de capital em Angola são vários, portanto a CMC é só parte desse processo. Em relação a CMC, o Conselho de Administração da CMC tem uma estratégia gizada para a formação profissional dos quadros da CMC, onde a questão da língua inglesa faz parte, portanto os quadros da CMC têm recebido alguns quadros da CMC, portanto alguns tiveram já problemas de estudar no estrangeiro e aprender a língua inglesa, mas relativamente à língua inglesa a CMC tem uma estratégia nesse sentido, portanto muitos quadros da CMC estão nas escolas de inglês referenciadas em Angola, porque também entendemos que isso é um aspecto extremamente importante. Depois, fora o aspecto da língua inglesa que no final do dia é só uma questão auxiliar no contato com investidores estrangeiros e isso é importante. A questão que tem a ver com formação profissional científica no ramo isso está cautelado. Nessa altura a CMC conta com quadros extremamente competentes nas várias áreas do saber e tem recebido a formação quer em Angola quer no estrangeiro relativamente às matérias do mercado financeiro para prestar o melhor serviço ao mercado e ao país. Muito bem. Obrigado Aldo Nilo. Em relação à questão da custódia porquê é que este tema ainda não está resolvido? O que é que falta para o resolver? E esse é também um dos pontos que vocês ouvem quando falam com investidores não residentes? As preocupações que aqui o Francisco e o Rui nos deram são as mesmas que vocês têm ouvido? Bem, eu antes de entrar para essa questão gostaria também aqui de reforçar só o que o Aldemiro disse. É importante também dar nota que existe uma academia de valores imobiliários embora pronto está a dar os seus primeiros passos e que por esse veículo nós procuramos ultrapassar este problema da profissionalização dos quadros. De facto é um tema e eu concordo em pleno com o Rui em relação a isso. Até porque só com quadros de fato profissionais é que nós vamos conseguir desenvolver o nosso mercado e isso não é só necessariamente numa perspectiva do regulador mas também dos próprios participantes do mercado. Em relação ao tema da custódia eu interpreto isso mais como um tema de infraestruturas de mercado as infraestruturas já existem se calhar eu acho que a discussão é se as práticas que hoje a Bodiva no caso tem implementadas estão alinhadas aquilo que é as práticas internacionais porque nós sabemos que o tema da custódia é um tema não é simples de facto e eu aqui desde qual é o peço desculpa de interromper qual é exatamente o tema ou seja porque é que esse tema não está disse que é uma questão de infraestrutura isso tem a ver com a infraestrutura do operador de bolo então a questão é mais para a Bodiva se calhar certo eu diria que sim porque este regulatório e legal pelo menos até aquilo que nós identificamos até o momento está resolvido agora é mais uma é mais um tema não é da própria muter eu acho que a gente perdeu aqui o Vanilson não sei se ele ficou com pouca internet vamos ouvir estou ouvindo muito bem agora já estamos já estamos a ouvir antes de passar ao Raul Diniz da Bodiva eu colocava só mais uma questão na linha da questão anterior mas com que tipo de investidores ou de geografias é que têm chegado mais mais perguntas é África é Europa de onde é que vos telefonam digamos assim bem normalmente eu posso falar de alguns contactos que nós tivemos no passado sobretudo por exemplo já houve interesse por parte de sul-africanos no nosso mercado mas nessa questão em concreto eu acho que o mercado estaria em melhores condições de responder porque de facto quem presta o serviço para os investidores não é propriamente a CMC embora obviamente nós participamos em foros internacionais e há um interesse generalizado no nosso mercado muito bem sim sim eu queria só portanto apresentar a minha visão sobre essa questão das das contas de história que é extremamente interessante e que foi bem levantada pelo Rui Oliveira bom em relação a isso o que é que nós temos nós temos do ponto de vista portanto legal e o ponto de partida relativamente a análise que se faz do sistema de conta custódia é precisamente o código de valores imobiliários se nós tivermos que analisar o código de valores imobiliários vamos perceber que primeiramente o que se consagrou foi um sistema de registro individualizado das contas ou seja e é na verdade e o aviso do BNA vem um pouco também nesse sentido e na minha perspectiva eu acho que o problema não está tanto no sistema não está tanto na conta custódia mas no sistema que nós consagramos ou seja o que o aviso estabelece é o investidor estrangeiro que vem para Angola o que é que faz tem que contactar com o intermediário financeiro no caso o banco e depois no banco abre uma conta claro uma conta de natureza financeira se assim podemos considerar e esse banco enquanto agente de intermediação é que vai abrir em nome de investidor junto da central uma conta em nome de investidor não é? tal registro portanto o tal sistema de registro individualizado das contas que nós consagramos então eu acho que relativamente a isso não há problema nenhum certo é que o banco vai ter a conta do cliente não é? e depois vai ter uma subconta conforme nos termos do aviso em que vai estar canalizado o dinheiro em moedas estrangeiras que só pode ser aplicado para a finalidade concreta de investimento que o investidor estrangeiro pretende fazer né? nesse sistema eu não vejo qualquer tipo de problema também se abriu a possibilidade da possibilidade de em vez de ser o investidor a contactar diretamente com o banco ser um custodiante internacional que vai contactar com o banco daqui e depois o cliente vai ter uma conta portanto neste custodiante internacional né? que vai manter contato com o banco e o banco vai abrir a conta do cliente junto também da central de valores materiais em relação em relação à forma como se consagrou eu não consigo verificar até que ponto que este sistema pode constituir um empecilho à atração portanto de investimento podemos discutir se é melhor sistema ou não mas não é necessariamente um anticap à atração do investimento estrangeiro pelo menos essa é a percepção técnica que tem em relação a esse tema em concreto muito bem Aldemir muito obrigado Raul Diniz tem a mesma percepção ou há um problema com a custódia que possa passar ou cuja resolução possa passar pela Baudiva boa tarde boa tarde e obrigado uma vez mais não honestamente não nós notamos que neste momento o mercado de capitais e todas as operações realizadas portanto clientes pressupõem a abertura de uma conta custódia neste momento a Baudiva tem 24 membros e os 24 membros têm milhares de clientes todos esses clientes têm uma conta custódia quando nós consideramos o processo atinente à própria adequação e captação de investimento estrangeiro um dos pontos que já foi anteriormente referido e mais recentemente agora para o Aldemiro é o pressuposto de que existe a abertura de uma conta custódia o que é que acontece o primeiro passo é o investidor estrangeiro identificar um agente de intermediação esse agente de intermediação estabelece um protocolo um contrato com o cliente onde sim senhor o cliente internacional estrangeiro tem de investir em Angola portanto está consciente de toda a regulação vigente não só por parte do Banco Nacional de Angola mas também pelo outro regulador isto é pela Comissão de Mercado de Capitais aceita as condições e decide investir em Angola decide escolher o seu intermediário financeiro o seu banco comercial que fará toda a parte de negociação vai mais propriamente de liquidação das operações quando escolhe o investidor quando escolhe o seu intermediário financeiro esse intermediário financeiro é responsável pela abertura de conta desse cliente em particular portanto é um pressuposto que também existe que é de facto a viabilização de um NIF portanto de um número de identificação fiscal para esse investidor estrangeiro específico para ele naturalmente com que depois reúne todos os resíduos para abertura de conta custódia como referi existem contas custódias milhares criadas diariamente portanto não tem sido e não será naturalmente no futuro um empecilho a adequação e a criação de contas custódias portanto respondendo a sua questão de forma mais direta não identifico este constrangimento sobre a sobre a posição relativamente a dificuldade da abertura de conta custódia realço que o cliente ou investidor poderá identificar um banco intermediário financeiro local isto é em Angola para abertura de conta custódia ou pode identificar um banco internacional que abre a conta custódia desse cliente nesse banco internacional e depois faz um espelho sendo que o banco internacional por interação com os bancos locais abre a conta custódia para esse cliente portanto o cliente tem dois caminhos ou através do banco internacional ou efetivamente através de um banco local portanto penso que já fui esclarecedor nesse sentido que não vejo o impedimento relativamente abertura de contas custódia outro ponto que foi abordado e eu acho que é relevante salientar tem a ver com o profissionalismo dos quadros e todo o processo de capacitação dos nossos quadros para atração de investimento estrangeiro e para desenvolver as operações com a celeridade e profissionalismo de que um investidor estrangeiro desejaria um dos temas que nós temos é um requisito da própria Bodiva que todos os técnicos das salas de mercado e tanto dos fundos e dos bancos comerciais que são membros de Bodiva que tenham que frequentar os cursos que são promovidos pela Academia de Valores Imobiliários de Angola portanto esta academia está sobre a alçada da própria Comissão de Mercado de Capitais que é o regulador do Mercado de Capitais fazendo com que entendendo já que é de facto necessário termos todas as questões não só profissionais todas de capacitação desses quadros é um requisito que a Bodiva tem logo se os fundos e os bancos comerciais que continuam a correr para serem membros da Bodiva é um ponto assim que precisam de ter essa capacitação está nos nossos requisitos portanto portanto eu acho que sobre não só sobre as contas histórias e sobre o profissionalismo em termos da capacitação dos nossos quadros acho que é um caminho que temos percorrido com devido rigor outro ponto outro ponto que devo realçar é que todas as medidas atinentes ao processo de atração de investidores estrangeiros portanto a Bodiva participa em quase todas as fases não só no todo o processo da adequação e elaboração do próprio guia de investidor portanto temos salvaguardado todas as questões técnicas e tecnológicas para garantir que não haja surpresas na altura do como se diz na gíria do vamos ver portanto sinto que estamos preparados em termos regulatórios a CNC tem feito um trabalho fantástico isto também com o próprio PNA através do aviso 15 de 2019 e as questões tecnológicas do nosso lado estão preparadas só para terminar dois últimos pontos sobre a questão dos sites serem em inglês para que é uma língua mais globalmente falada a Bodiva já tem essa iniciativa em curso da publicação dos relatórios mensais dos ativos em inglês que é como já referi a língua de muitos países de muitas geografias portanto a Bodiva já tem isso em curso portanto acho que acho que estamos no caminho estamos a caminho sobre toda a questão tecnológica que possa eventualmente surgir informar que em março deste ano nós fizemos nós Bodiva fizemos aqui a contratação do novo produtor de sistema que é a Infotec esta informação foi publicamente disseminada e a Infotec não tem só desenvolvimentos de modos de negociação mas também de liquidação e custódia portanto este sistema terá os padrões internacionais como era expectável nesta fase do nosso mercado portanto penso ter sido de alguma forma esclarecedor sobre as questões que o colocou muito bem seguramente temos tempo para esclarecermos mais se for necessário se calhar é melhor desligar o seu microfone que eu estou a ouvir-me a mim próprio obrigado Francisco eu enfim se for um servidor não residente e quiser investir no mercado de capitais em Angola com aquilo que temos agora como é que o Francisco ia vender passo a expressão o peixe que existe para vender neste momento em Angola bom muito obrigado e por acaso queria intervir para discordar aqui dos nossos colegas do Raul e também do Aldemiro sobre o constrangimento da questão não é assim tão fácil como estão a dizer ou seja não é só por termos um edifício regulatório que isso resolve o problema eu vou-vos expor o caso aliás isto quer o Rui quer eu e portanto a BODIVA tem lá esses relatórios de 2015 estão identificados exatamente como é que se processa o investimento eu sou um fundo de investimentos em inglês venho e estou-vos a relatar uma conversa portanto eles demonstraram muito bem eu quero investir em Angola quando é que tiverem ações faz favor dizerem mas atenção nós temos uma conta global e não vou dizer agora o nome junto para os nossos títulos em África para todos os mercados a nossa conta é no banco tal faz favor nós só investimos quando a infraestrutura local tiver uma relação com esse estudiante internacional eu pergunto se a BODIVA já tem alguma relação com estudiantes relevantes internacionais que permitam este tipo de investimento e o fundo foi muito claro se não tiverem nós não investimos até pode ser uma grande oportunidade agora eu não vou abrir uma conta em Angola espera aí Francisco agora passamos aqui ao Raul para ele poder responder essa pergunta se tem algum estudiante internacional tem? outra coisa vou te dizer mais algumas coisas eu vou te dizer mais algumas diligências adicionais que foi esta também dentro desse chapéu de chuva que eu e o Rui tivemos no passado diligenciamos pelo menos uma central internacional que não é um banco portanto faz toda a diferença nas relações depois internas no sentido de abrirem uma relação com a custódia local e no sentido de depois dessa estudiante internacional ser a porta de saída para ir ao clear clear stream etc bom passado 15 dias disseram o seguinte Angola não é que nem sequer estudaram mais nada portanto qual é a importância aqui então como é que aparece o supervisor do mercado nomeadamente desde logo isto tudo isto se chama correspondência bancária e como sabem quem está na banca sabe quais são os problemas correspondência bancária que existem que é como é que um banco internacional vai abrir uma conta num banco angolano já é difícil como sabem a abertura de contas de bancos angolanos junto de bancos internacionais relativamente à América está fechado portanto como é que um banco internacional ou uma custódia internacional vem abrir uma conta junto de uma central local portanto há aqui um trabalho a fazer e tem que ser muito rápido se nós vamos para as privatizações se houver um fundo de investimento internacional fazemos um redor de chão quer investir e depois como é que liquidamos esta intenção de investimento e nós não estamos preparados efetivamente não estamos preparados portanto é necessário fazer o quê é necessário e aí sim os supervisores se calhar têm que acompanhar inclusive a infraestrutura do mercado no sentido de rapidamente tentarem ter uma correspondência bancária entre aspas bancária daquilo que é a nossa central com as centrales internacionais e quando isto não estiver resolvido investidores institucionais não existem em NOL Ok muito bem vamos superar só a acrescentar aquilo que o Tieta estava a dizer o pouco aqui está sobre a localização de responsabilidade quais são os ativos que podem ser mantidos em custódia como depositário quais não podem quais são as instituições e aquilo que o Garcia já me ensinou quais de facto são as instituições que podem atuar como depositárias e como é óbvio tal como também já foi aqui mencionado por mim ou pelo Garcia portanto se existe a tal dificuldade ao contrário não acredito que e isso não precise ser a dizer acho que facilmente consegue-se perceber que não vai um banco por exemplo ou sei lá um Citigroup ou o que for hoje decidir vou abrir a conta com o BNI por exemplo ou com o BFDA enquanto não tiver esse tema da infraestrutura resolvida portanto não pode ser não pode ser visto e aí eu discordo também completamente porque isso é um tema simples e que é um tema que já está resolvido e que nós podemos passar para outros não, isto é um tema fulcrado e temos mesmo que promover isso o mais rápido possível muito bem Rui continuando continuando aqui uma pergunta que eu tinha feito também ao Francisco que é não posso concluir bem ou seja aquilo que se passa neste momento é que com os produtos que temos os investidores não residentes não têm interesse em entrar no mercado de capitais angolanos isso só vai acontecer quando houver ações ou já existem obrigações mas enfim existe uma obrigação que já foi emitida por um banco sem ações sem obrigações sem instrumentos que não dívida pública não conseguimos atrair investidores não residentes é esta também a percepção do BFA gestão de ativos é assim sobre este tema de dívida versus capitais próprios essa aqui é a questão em termos de investimento é assim a resposta tem duas tem duas tem duas vertentes se olharmos para o que tem acontecido até hoje para outras para outros países aqui da região que são os nossos os mercados muito mais próximos e é para lá que dirige-se o capital e é para que Angola não vem temos que tentar perceber o porquê e a verdade é que existe algum movimento para instrumentos de dívida podemos olhar para o que tem acontecido existe um fundo de investimento que foi constituído pelo Banco de Desenvolvimento Africano chama-se African Bond Fund e este Fund é constituído por uma uma cesta de outros instrumentos de dívida seja corporativos ou governamentais de alguns países de África incluindo a própria Namíbia que também faz parte deste cesto e a verdade é que vendo para a Yield como está tem havido de facto um movimento ou um interesse para instrumentos de dívida mas o problema se calhar ou Ricardo não tem muito a ver só se existe interesse para capitais próprios ou não ou seja equity versus dívida tem muito a ver com se eu for para dívida que infraestrutura que eu devo que eu devo colocar que permita que o investidor internacional se sinta à vontade para poder investir e do lado da equity é a mesma coisa e é disso que estamos aqui a falar portanto tu até podes encontrar aquilo que é chamado equity story que até pode ser interessante ou seja uma história de investimento num projeto de uma empresa específica que possa ter aqui algum interesse para um investidor internacional mas depois existem aqui estes temas por detrás que não possibilitam essa empresa eu queria só para dar uma nota sobre o inglês mencionar aqui que os sites da Bodiva os sites do regulador já começam a estar em inglês da CPC por acaso a testar o importante não é estarem só os sites na língua inglesa por isso é que eu mencionei no início da minha explicação as regras do jogo o código de valores deve estar em inglês regulamentos todos da CPC devem estar em inglês portanto porque imaginemos eu tenho um site e aqui é melhor nós olharmos muito para as coisas de forma prática porque se olharmos para o a teoria resolve uma parte mas depois temos que olhar de forma muito prática e de forma prática eu estando ativos discutir uma possibilidade do investimento internamente o meu o meu parceiro internacional deve perceber e não é de mim tem que perceber exatamente o que é que como é que ele deve investir o que é que como é que quais são as regras as regras as regras da CMC e as regras também da parte da própria sociedade gestora regulamentada portanto tem a ver com o quadro legal todo deve estar numa língua que é globalmente aceitável isso é crucial porque não vou ser eu os tantos ativos a fazer a tradução do código de valores imobiliários para poder discutir só por isto às vezes já termina logo a conversa porque ele me diz vou investir mas então e agora passa-me lá o código desculpa está em português olha então traduz-me epá esquece não já fica difícil ok e isso é uma das coisas que os não residentes queixam quando falam com com você queria perguntar queria perguntar ao Admiro enfim se se sentiu enfim se que esta pergunta é um bocadinho para todos mas como estava começava pelo assessor do Conselho de Administração da Bossa se vocês têm a percepção de que a situação em que estamos e que entretanto surgiu com a Covid vai vai atrasar o processo de desenvolvimento do mercado de capitais nomeadamente por causa de da não realização da API aos que estavam previstos e afinal não vão ser feitos isto é um é um é um fator que preocupa o o regulador enfim naturalmente preocupa o mercado mas preocupa o regulador e vocês sentem que isto é um entrave que já estávamos atrasados e mais atrasados vamos ficar muito obrigado Ricardo antes de abordar essa questão mais uma vez portanto eu eu queria dizer que relativamente a essa questão das contas eu eu infelizmente não concordo com o posicionamento ou pelo menos discordo com o posicionamento que é apresentado pelo pelos meus colegas do painel relativamente a isso eu acho que o problema que é que a solução não é encontrarmos o grande problema da relação portanto bancária com os correspondentes internacionais é um problema que nós todos sabemos como é que surgiu e eu acho que o grande problema do mercado nacional é um problema de confiança ou seja os problemas que tiveram no passado e que portanto tiveram como resultado o corte das correspondências bancárias não tivessem existido se calhar não havia esse problema da conta custódia então na minha perspectiva a solução não tem encontrarmos formas para contornar isso porque é um problema do país a solução portanto base é criarmos um sistema financeiro em que as instituições em que os nossos intermediários caem em Angola sejam credíveis para manter relação com qualquer tipo de investidor internacional por quê? Porque o contato com os agentes de intermediação angolais nomeadamente da banca vai ser inevitável podemos portanto levantar esse problema da conta custódia na central de valores mobiliários mas há um outro problema não ser que portanto estejamos também aqui a admitir a possibilidade do custodiante internacional também ser membro de liquidação ou coisas do gênero porque se não for este o caso o contato com a banca nacional é inevitável portanto ou vai surgir no momento da negociação ou vai surgir no momento da liquidação e para que todo esse processo aconteça é necessário que a banca nacional seja credível é necessário que haja confiança e é nesse processo da confiança que nós temos que trabalhar é nesse processo da credibilidade da banca nacional porque nós temos que trabalhar se isso funcionar o problema do investidor internacional que informou o doutor García dos Santos que eu não vou investir em Angola na perspectiva não está só na questão da conta estava no problema do país que é na perspectiva cultural por isso é que eu acho que sim sim como é que resolves essa questão da credibilidade estás a perceber? é isso por isso o que eu estava a dizer ao Rui é essa questão o problema não está só não é só com a abertura com a possibilidade do estudiante internacional abrir uma conta na central que resolve o problema do país não é esse o problema o nosso problema é outro e me parece que nós todos temos ciência disso porque um país por exemplo vamos lá ver a questão por exemplo do Brasil se o país for credível não há qualquer tipo de problema em abrir contas junto de portanto com estudiantes nacionais portanto esse é isso o Brasil é diferente admiro que a tua infraestrutura é ruim mas nós todos sabemos portanto não 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 é um dos grandes problemas no Brasil começa logo na entrada do investidor estrangeiro no mercado brasileiro o nosso ainda é muito mais portanto flexível no processo de entrada no Brasil tu não consegues abrir por exemplo tu não consegues por exemplo tratar o número de identificação fiscal com a facilidade com que tratas aqui tens de ter contato com um intermediário portanto local para que isso seja para que isso seja efetivado estava a dizer nós temos que trabalhar e esse trabalho tem que ser feito minha perspectiva não está em encontrarmos portanto subterfúgio assim podemos considerar mas em tornar o nosso sistema credível por isso é que eu acho que a legislação está bem o investidor que não vem a Angola não vai ser pelo facto de não poder ter uma conta na central portanto de valores imobiliários não é através de um construyante internacional eu acho que na minha perspectiva o problema não está aí mas portanto são opiniões e valem os sistemas vão variando relativamente portanto a questão que me coloca sobre a questão da pandemia do Covid-19 sim portanto não podemos esquecer que a pandemia do Covid-19 trouxe inúmeras consequências portanto sociais e também econômico-financeiras ao nível do mercado internacional e de reparo nós estamos a falar do problema de investidores não residentes em Angola são investidores que residem fora do território angolano e provavelmente tanto esse impacto que a pandemia do Covid-19 portanto trouxe quer nas poupanças e quer na confiança dos investidores ainda mesmo e quer na confiança dos investidores em relação ao mercado internacional vai também afetar Angola nós vamos ter e por isso é que eu acho que a perspectiva que nós temos em relação à atração de investimentos estrangeiros deve ser uma perspectiva cautelosa a médio e longo prazo porque é impossível que a pandemia do Covid-19 não tenha tido impacto na poupança dos investidores internacionais e consequentemente vai ter também impacto no possível investimento que estava para ser canalizado em Angola que agora está muito mais afetado do ponto de vista da confiança nos mercados todos nós sabemos as consequências que essa pandemia trouxe inclusive para borsas internacionais extremamente credíveis e Angola não vai ser exceção Muito bem Raul Diniz já há menos negociação na nossa bolsa desde que começou com a Covid ou os negócios continuam há uma queda? Não houve uma queda pelo contrário registámos uma subida mas antes de responder a esta questão era importante entendendo também de facto devemos ouvir as pessoas que estão mais próximas dos investidores neste caso no painel o doutor Rui e o doutor Francisco para dar nota que temos já em curso um banco local que estabeleceu uma parceria para termos um custodiante global isto fará com que seja mais facilitado este processo de sempre é um tema então sempre é um tema esse é um tema que tem sido acautelado que como referi temos de facto este banco local que já referi que tem presença global já estabeleceu todos os procedimentos para termos o custodiante global o que fará com que os temas que o doutor Rui e o doutor Francisco muito bem levantaram sejam comatados isso é para breve é para breve é para breve muito bem uma boa notícia do ponto de vista da negociação rapidamente do ponto de vista da negociação tanto desde janeiro a esta parte nós temos registrado subidas consistentes mês após mês dar nota que janeiro e fevereiro nós tivemos montantes negociados cerca de 76 mil milhões e agora em julho atingimos o novo recorde da Boa Diva que já foi disseminado a todos os participantes do mercado para 150 mil milhões portanto isto para dizer que a Covid não desacelerou os investimentos no mercado de capitais angolano muito bem Francisco e Rui porquê que a Covid não desacelerou os investimentos no mercado de capitais angolano vocês que estão no mercado não seria de esperar uma queda na negociação Rui ia deixar o Francisco falar ele parecia que estava com vontade de falar então vai ser o Francisco pronto vou deixar o Francisco e depois o Raul desde logo temos que digamos considerar que uma parte do volume em OTX o efeito logo da desvalorização logo aí tem o efeito de aumentar os volumes só o efeito cambial não sei se digamos o justificativo reparem a negociação e como sabem também houve aí um interveniente recente no mercado que realmente alimentou a procura como sabem foi o BNA com uma determinada medida de aquisição de 100 mil milhões de dívida pública o que também contribuiu para a negociação reparem não estou a ver com o digamos a questão do Covid vá digamos em termos técnicos não afeta nada porque nós todos digamos eletronicamente não há digamos uma relação logo direta mas como eu vos disse tem que se fazer uma análise mais fina com certeza que a Modiva terá esses indicadores mas temos aqui logo vários vários efeitos um que é realmente os indexados e com a desvalorização que entretanto depois ocorrer nos últimos tempos talvez tenha logo um efeito de aumentar digamos o valor o valor nominal que se está a negociar por esse efeito mas não tenho digamos a certeza só uma análise mais fina digamos da negociação é que se pode tirar alguma a questão da Covid é mais eu diria pode ter sim impacto é aquilo que o Ricardo estava a falar eventualmente atrasos em processos que têm a ver com a abertura do capital em bolsa portanto quer privatizações eventualmente quer eventualmente não sei se haverá alguma outra empresa ou seja determinados adiamentos determinados investimentos projetos etc e também as comunicações ou seja a dificuldade todo mundo está portanto com um problema que todos conhecemos a disponibilidade para investir também é o que é portanto tudo isto entrou numa fase de incerteza eu diria que não é tanto para justificar os números em relação àquilo que foi a negociação de dívida pública que é interna é um fenómeno local para aquilo que é sim aquilo que é o grande objetivo que é realmente as privatizações e ações em bolsa como sabem esse é o nosso principal problema não temos nenhuma ação acutada e quando não tivermos a bolsa não se justifica pela dívida pública se temos francos relativamente também eu peço imensa desculpa de voltar a insistir este tema da custódia porque desde 2014 podemos fazer um webinar sobre a qualquer dia podemos fazer um webinar sobre a custódia isto é o tema reparem parece ser muito fácil mas realmente não é porque isto são questões práticas e quem está digamos na parte mais prática consegue estar a ver qual é o problema quem não estiver provavelmente tem mais de alguma dificuldade isto não é só uma questão regulatória mesmo na questão regulatória quando o BNA diz que o investidor externo tem que abrir uma conta eu já referi e continuo a sublinhar há investidores externos que não abrem contas nos mercados onde investem e portanto pergunta-se assim então eu aviso como é que aqui se resolve está bem fica em nome do custodiante internacional fica tudo em nome dele mas isto às vezes não é possível é necessário que de facto o investidor um fundo de investimento inglês tenha um número contribuinte até nacional que é tratado pelo seu custodiante ele trata-se da parte administrativa e que depois a ordem seja por um intermediário líquido neutro etc até assim que eles estão habituados a funcionar e se agora não funcionar assim vão para outros mercados nem olham para isto reparem esse é um fator crítico e aquilo que o Raul diz enfim eu percebo eu sei qual é o banco sei qual é a instituição mas não conforta todo o mercado porquê? porque faz-se uma concentração no intermediário financeiro isto é complicado mas é melhor haver outro que não haver nenhum com certeza que sim mas a central tem que ter e aqui é que eu falo divirjo um pouco do alto nível quando eu há pouco falei de reuniões que tive com uma central que não era banco e que faz toda a diferença em termos de enviesamento da concorrência interna e isto é importante que a Bodiva também tenha percepção disso ou seja não pode contribuir para enviesamentos de concorrência portanto tem que ter essa preocupação porque é um serviço de monopólio como sabe tem serviço de monopólio e a custódia mais difícil é de ser livre digamos haver várias centrais que não está embora a lei permite isso mas é impossível digamos assim portanto tem que ter preocupação quando eu há pouco disse que falei que uma central internacional que não tem ligações bancárias no mercado nacional a questão foi em bola o que é que isto significa é evidente que não é um problema legislativo é um problema de todos a começar logo pelos supervisores ou seja de mala na mão ajudar a abrir a correspondência bancária aliás como o BNH está a fazer quando está por exemplo a tentar novamente abrir uma correspondência de supervisão com o governo central europeu é este esforço que se está a pedir a gente sabe que não é uma questão regulatória eu penso que há um certo enviesamento jurídico não é só a BOTIVA eu quando põe eu e o Rui quando estivemos pela BOTIVA em 2015 sentimos isto e portanto o que nós estamos a pedir é que todos em conjunto autoridades de supervisão primeiro vendam o país porque esta questão é fundamental se nós não tivermos relações de custódia de pós-trading não há trading e às vezes nós temos um bocadinho mais focação ah vamos vender vamos fazer privatizações vamos isto está bem liquidamos como portanto temos aqui um grande problema para resolver é um problema prático técnico mas e que não é meramente legislativo embora o aviso nesta matéria de exigir uma conta bancária em nome do investidor final eu estou para ver quantos fundos é que vêm cá abrir nessas condições estou para ver pois há outro problema há outro problema que é fiscal tem a ver com os impostos de mais valias que somos dos poucos países no mundo que mantém imposto de mais valias para não residentes o único país dos poucos países no mundo estou a falar dos poucos não há nenhum país desenvolvido que tenha uma coisa desta portanto e como sabem recentemente no Quénia houve quase um levantamento dos intermediários financeiros quando o país tentou novamente introduzir o imposto de mais valias sobre não residentes é muito pequeno são 5% mas é suficiente para inibir o investimento se há países onde não há os investidores vão para onde pagam menos há países que era Angola mas Angola não tem ações exatamente então é irrelevante são comentários com a cuidado aqui dos nossos do regulador e do operador ainda que não sejam eles que tomam a decisão final sobre este tipo de matérias eles eventualmente aconselham mas depois será o governo que decide Rui querias acrescentar algum ponto sim quanto à questão da custódia não vou acrescentar na questão da custódia não vou acrescentar porque aí vocês já perceberam que eu e o Garcia estamos mais decalinhados no que é que eu falei e eu estou muito aberto para discutir com o regulador e com a Budiva sobre como é que podemos resolver eu só queria dar aqui a nota que temos também que olhar que nós estávamos a olhar quais são de facto os constrangimentos e mencionou-se portanto nós mencionamos três grandes constrangimentos aqui a questão do acesso que tem a ver com pronto que esta a custódia faz é um dos temas portanto tem a ver também o excesso de dívida em cooperação com capitais próprios que falamos a questão da profissionalização dos quadros constrangimento linguístico agora também há aqui um outro tema que também tem de se falar que é a incompatibilidade da estrutura de governação das empresas em comparação com o exterior e o outro tema tem a ver com o risco de convertibilidade da moeda portanto ou seja o risco cambial que existe atualmente no país e era importante aqui nós percebemos esse é um risco peço desculpa que existem existem fundos que investem em países como Angola com o mesmo tipo de a questão da convertibilidade da moeda é algo com que muitos fundos já estão a contar e portanto eventualmente isso poderá não atrair uns mas não vai não vai assustar outros não é ou seja não é sine qua non mas é um tema que tem que ser resolvido no sentido que tem que se perceber no fim de contas se se existe aqui algum tipo é difícil até dizer isso eu não não sou muito apologista de dizer garantias de que no final o investidor pode ter de facto as suas divisas para poder sair mas mas acaba por muitas vezes cair por esta por essa discussão mas era também importante nós percebemos aqui qual é a partilha de risco nos mercados africanos no que tem a ver com os com os investimentos de de não residentes de carteira dentro da região bom e eu já falei isso em um outro fórum que tem a ver com com na verdade dos montantes porque acho que isso tudo tem métricas e os números dizem sempre a verdade presumo eu em termos de volume de investimento de 2014 a 2019 entrou para a África 3.9 bis ok 2019 por si só entrou cerca de 1.4 bis desde 2014 a 2019 para Angola veio zero ok e e depois temos que olhar epá mas porquê que veio zero de 2014 até 2019 ok e depois vamos lá perceber para onde é que isto foi para onde é que esse investimento foi foi para que setores setor maior em que isto de facto que foi os capitais foram investidos foi no setor financeiro setor financeiro e depois já acaba por haver aqui uma porção de cerca de 23% do setor financeiro e depois ele vai sendo dividido em alguns outros setores como setor algum setor da agricultura e setor das telecomunicações mas mas sim Angola zero e depois tem outra tem uma coisa a ver qual é a origem desse capital e a origem não vem epá e isso até apanhou-me de surpresa confesso quando estava olhando para estes números que a maior parte desse capital dos 3.9 bis veio da América vem da América vem de investidores de origem americana não vem de investidores de origem europeia não digo que não vem mas o maior o bolo maior vem da origem americana portanto isso para perceber que se calhar até mesmo nós como angolanos quando estamos a nos posicionar porque isso tem tudo a ver depois como é que nós estrategicamente nos posicionamos quanto a este destino do capital se 40% está vindo dos Estados Unidos então se calhar temos que tentar ver como é que está a nossa interconectividade da nossa bolsa dos nossos players com este mercado e aí depois vamos a ficar no mesmo tema não é portanto era só estava a ser era só para dar esta esta pequena muito bem vou agora tentar fazer perguntas um bocadinho mais concretas e lançar também algumas questões da nossa audiência são são 16 e são 17 horas portanto temos temos mais ou menos meia hora para continuar a conversar eu ia perguntar ao Vamilson uma questão concreta que é eu sou um investidor não residente tenho algum dinheiro o que é que eu posso comprar o que é que eu posso fazer em Angola bem eu acho que essa questão já foi colocada mas no entanto podemos aqui adiantar e todo mundo sabe o que pode comprar são títulos de dívida pública não obstante aqui aos temas que já foram plantados em relação à custódia e sobre isso eu também gostaria de dar uma nota aqui que no passado inclusive quando o aviso foi publicado houve sim manifestação de interesses por exemplo de um banco em que colocou uma questão muito concreta sobre o tema do licenciamento desses investimentos porque o que o aviso prevê agora é que esses investimentos devem ser licenciados e entende-se em parte o porquê pelas taxas de retorno que os nossos títulos de dívida pública hoje em dia oferecem e isso pode ter algumas implicações para as nossas reservas internacional líquidas do repatriamento pronto isso é para dizer o que nós temos atualmente é óbvio que existe um conjunto de iniciativas como o programa de privatizações e outras iniciativas que nós temos tido nós ou mesmo a própria bodiva com entidades privadas no sentido de tentar estimular aqui o surgimento de outros instrumentos é óbvio que pronto isso é um trabalho de médio longo prazo mas para responder diretamente a pergunta é esta agora e aquilo é um desafio que nós também sempre temos e acredito que a bodiva também tem é trabalhar então com o BNA no sentido de facilitar esses investimentos em dívida na nossa dívida interna proveniente do estrangeiro porque é preciso dizer uma coisa nós necessitamos de alargar a nossa base de investidores no nosso mercado de dívida local porque hoje em dia estamos apenas refém dos bancos é óbvio que o mercado ainda não é tão resiliente ou não é resiliente como se espera porque mesmo os outros investidores institucionais como os fundos de pensões ou as próprias seguradoras se olharmos para os próprios números da bodiva vamos ver vamos ver que representa quase nada em termos daquilo que é investido no mercado de dívida pública e é preciso também obviamente trabalhar com estas entidades para tornarmos o nosso mercado mais resiliente mas sim o mercado de dívida pública é o que temos existem sim desafios e nós estamos sempre aqui a avaliar soluções então de facilitar o acesso dos investidores não residentes a este mercado olhando para a questão da custódia que já foi aqui mencionada as outras mais de cariz financeiro do próprio do próprio país e existe existe a segurança ou Angola pode dar provavelmente não pode mas a garantia de que se eu investir o meu dinheiro aí quando quiser tirá-lo posso tirá-lo livremente esse é um ponto que é muito importante para os investidores existem restrições e agora estou a fazer a pergunta diretamente que restrições é que eu tenho quando quiser tirar o meu dinheiro de onde o tiver investido seja em dívida seja em ações quando elas vierem a existir consigo tirar facilmente o meu dinheiro tão facilmente como em qualquer outro outro mercado pois respondendo a esta pergunta em concreto para aquilo que é ações e obrigações corporativas não existem qualquer tipo de restrições basicamente o que o investidor vem através do seu intermediário que vai que vai então ficar com essa moeda estrangeira na altura do repatriamento ele pode repatriar sem qualquer tipo de autorização pelo Banco Nacional de Angola agora o tema aqui é no que diz respeito à dívida pública que aí é necessário essas alterações para a importação de capitais serem licenciadas no Banco Central depois o tema da exportação o próprio aviso em si não se debruça daí que não temos aqui uma resposta concreta quanto a isso mas pronto como eu havia dito percebe-se o porquê do Banco Nacional tomar essa medida especialmente numa fase em que as nossas reservas têm assumido mais uma tendência de crescente do que propriamente crescente então é natural que pelo soco de dívida que nós temos que haja aqui ainda algum protecionismo ok sendo que o protecionismo não é algo que os mercados gostem gostem particularmente a dívida pública aqui em concreto a que me refiro os instrumentos foi totalmente liberalizado de acordo Rui e Francisco diga não se me importa de dar uma nota disto há que separar quando fez a pergunta se eu consigo tirar daqui o meu dinheiro novamente indivíduos há que separar duas coisas uma dos aspectos regulamentares de liberdade de moedas capitais está resolvida exceto a dívida pública e através dos mercados regulamentados já quando estamos a falar de investimento direto já há mais pressupostos nomeadamente ok sim se encontrar um comprador externo portanto isto dizer se eu comprar ações cortadas na bolsa e a seguir vendê-las se eu consigo seguir repatriar ou não a questão de repatriamento é eu conseguir comprar as devisas se eu conseguir comprar as devisas no mercado no mercado cambial no momento com certeza que ninguém vai impedir legalmente de fazer repatriamento isto não significa que eu tenha facilidade sem comprar no mercado cambial há que separar essas duas coisas claro por isso isso é outra questão que tem a ver com outro pode haver é questões de dificuldades de aquisição no momento da saída se alguém quer sair dificuldades de adquirir no mercado cambial porque o mercado cambial não é líquido ninguém está disponível para vender e portanto ficas à espera até a ver algum vendedor mas isso é mercado há que separar as duas coisas aqui às vezes já há confusão não podemos comparar isto é com mercados que estão com uma moeda dólar e uma moeda euro claro até porque as pessoas também já sabem provavelmente das dificuldades o investidor não podem tirar o dinheiro de um dia para o outro isto é válido por exemplo os dividendos ok não consigo tirar os dividendos não vai ser por razões regulamentares que podia ser veto de gaveta tudo o que é com autorização prévia pode haver um veto de gaveta e nunca mais vem a autorização essa parte de facto desapareceu portanto nesta parte ações escutadas estou eu a referir isto não significa que o cliente dá uma ordem ou seja não consegue pode não sair em ter mais dois ou em ter mais três como estão habituados porque o mercado cambial não é líquido na altura não se consegue comprar as divisas esse é o risco mas também estou contando à franqueza em mercados desta natureza os investidores normalmente não vêm para aqui para fazer trading do dia a dia compram e é para manterem posições porque jogam no dividendo não é para fazer day trading que vão fazer para mercados líquidos não vêm para mercados desta natureza portanto são posições para ficar normalmente não provocam muito trading portanto estão mais preocupados é com o dividendo portanto aí a autoridade monetária deve-se também ter algum cuidado no sentido de ver que os dividendos a pagar é mais ou menos como os juros é coisas que são que é para pagar portanto mas atenção há que dividir as duas coisas uma é a parte regulamentar que essa foi de facto liberalizada e muito bem da parte do aspecto técnico dos mercados e na altura haverá o que houver portanto temos que nos sujeitar a isso preferencialmente deveria ser assim no dia em que o investidor recebe os quantos dos dividendos dá uma ordem de compra de devisas e consegue comprá-las isso é que seria ótimo mas não temos a certeza ninguém vai ter a certeza e o investidor também sabe não é essa a preocupação aliás destas reuniões que fizemos em 2015 que foi muito importante falámos quase com mais de 15 a 20 investidores institucionais eles próprios disseram a gente está habituados a isso a gente compreende isso agora relativamente aos instrumentos não tenham expectativas relativamente à dívida não faz muito sentido aliás vocês vejam qual é as taxas de retorno dos eurobondos nos mercados internacionais ninguém vai agora investir em em Coanzas quando os mercados internacionais em dólares do mesmo risco Estado estão nos níveis em que estão portanto instrumentos de dívida nestas condições e aí sim a pandemia teve efeito porque teve efeito no petróleo como sabem o andamento dos eurobondos é uma correlação quase perfeita entre o preço do petróleo e o preço dos eurobondos portanto aí sim o Covid teve efeito o governo no orçamento do Estado já admito que não vai conseguir eurobondos não vai conseguir ir aos eurobondos não estejam à espera que algum investidor venha aliás é pouco provável que algum investidor institucional esteja interessado em dívida em Coanzas quer dizer é pouco provável não estou e nestas condições muito menos como é evidente deixa-me fazer aqui deixa-me fazer aqui uma pergunta aqui ao Admir e vou já enfim colocar aqui algumas perguntas que têm estado a ser avançadas por pessoas que estão a assistir alguém nos pergunta o Nelson Martins pergunta-nos se existem cá em Angola empresas certificadas para a preparação dos prospectos provavelmente isto é uma pergunta que alguns investidores não institucionais poderão ter mas que eu acho que é uma pergunta interessante Admir há cá quem saiba fazer um prospecto ou tem que ter certificado como este senhor pergunta se existem empresas certificadas para a preparação dos prospectos ele deve estar a falar provavelmente das privatizações Muito obrigado Ricardo pela pergunta é difícil portanto responder a essa questão portanto essa questão da preparação dos prospectos é uma questão de qualificação técnica de quem trabalha portanto nas instituições que tem a responsabilidade de fazer isso repare um prospecto é elaborado por um conjunto de normalmente num prospecto trabalham instituições de várias naturezas escritórios de advogado próprio agente de intermediação consultores portanto o prospecto não é trabalhado apenas por uma única entidade e desconhecendo portanto a capacidade técnica das pessoas que trabalham os agentes de intermediação e nas várias outras entidades que podem trabalhar num prospecto não consegue responder isso objetivamente mas há um dado importante qual é o dado importante histórico portanto nós não temos histórico de privatização privatização não nós não temos histórico de abertura de capital de sociedades em bolsa de valores não temos nenhuma empresa com portanto as ações cotadas na bolsa de valores da Angola isso significa que pelo menos uma coisa certa portanto o nosso mercado não tem portanto experiência prática assim num todo em matéria de elaboração do prospecto agora os técnicos que lá trabalham isso é uma questão que eu não consigo responder porque não sei por onde é que passaram mas pelo menos uma coisa certa o nosso mercado não tem experiência prática nessa matéria em concreto porque nunca houve agora relativamente à questão da certificação das entidades para elaborar um prospecto portanto qual é a certificação que existe primeiro é a certificação da CMC na verdade trabalha quem elabora o prospecto normalmente quem conduz o prospecto é o agente de intermediação e depois pode sempre participar também nesse processo de elaboração do prospecto ou outras outras entidades que aqui já fico referência estudos de advogados consultores etc etc não é? Essa é a visão que tenho em relação a essa questão que me é colocada Muito bem Perguntava agora enfim parece que Desculpe lá Deixe-me só sublinhar isto do Aldo Miro A pergunta é entidades certificadas só há umas prospectos de ofertas públicas só entidades certificadas só sociedades distribuidoras de valores que neste momento são bancos portanto está a resposta dada são bancos essas entidades são aquelas que são certificadas Outra coisa é quem participa na elaboração a responsabilidade é do imitente ou de quem está a vender mas é de facto o intermediário financeiro tem que dar assistência obrigatoriamente caso contrário a CMC nem sequer aceita não pode validar exatamente eu queria queria perguntar a vocês os dois mais uma vez como é que vocês BMI Asset Management e DFA gestão de ativos estão a olhar para os processos de enfim de IPOs ou de que estavam previstos não irão não irão ocorrer já mas irão ocorrer mais tarde ou mais cedo como é que vocês podem participar nestes processos o que é que podemos esperar enfim quando quando houver que vocês possam ter para oferecer ao mercado naturalmente não vão ser específicos mas de uma forma geral que tipo de produtos é que vocês podem ter para vender quando arrancarem os IPOs Eu começava depois de Dava aqui ao Francisco em termos de produtos ou serviços ou soluções eu acho que isso é simples nós BFAs alternativos em termos de atuação nós constituímos e gerimos fundos de investimento o que significa que nós estamos naquilo que é chamado no buy side portanto nós em rigor servimos aqui da ponte de quem compra os ativos estiverem disponíveis no mercado portanto em termos naquilo a resposta mais curta será sim nós iremos eventualmente constituir fundos dedicados para a compra de ativos dedicados ou não mas a compra de ativos de ações que estejam disponíveis no mercado seja por via bolsa ou não isto é para responder diretamente o que é que a gente eventualmente pode oferecer mas acho que Ricardo era importante recordar mais uma vez o problema não está no que é que nós podemos oferecer o problema está no que é que está aí disponível e eu mencionei os números porque é importante perceber porque essa nossa discussão não tem a ver com pelo menos a mim me parece nós estamos hoje aqui para descobrir aquilo que é possibilidade de investidores não existentes o investidor nacional tem um perfil e este perfil pelo menos a gestão de ativos do BFA nós já conseguimos minimamente perceber que eu prefiro é um investidor com 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 um apetite ao risco muito reduzido em termos de investimentos a longo prazo muito dificilmente a gente consegue angariar fundos para isso o que significa que também tudo o que são projetos e uma perspetiva muito mais acima de um um ano e meio dois anos já se torna muito e muito difícil de conseguir angariar buscar investidores nacionais do lado internacional os números que eu já tinha mencionado anteriormente são importantes o que é que o que é que o investidor internacional procura já disse 23% daqueles 3.9 entrou para as financeiras e depois há um outro número que é interessante de 28% entrou para o consumo ok portanto se calhar nós enquanto players no mercado do lado da compra também temos portanto percebemos que o interesse está muito virado para coisas muito específicas e enquanto país temos também perceber para onde é que está virado esse interesse e tentarmos de alguma forma moldar aquilo que está os ativos à venda vamos colocá-lo assim atrair esse capital eu acho muito interessante como é que nós muitas vezes temos um posicionamento de que o investidor internacional virá mas a verdade é que ele não vê até hoje ele não vê até hoje e tem várias questões porque é que não vê e pode não vir nos próximos 5 anos ou 10 anos nós temos que ter essa noção mas só de facto vai começar a olhar para o mercado nacional porque mesmo que tu consigas privatizar imaginemos a ENSA ninguém me garante que de facto virá um investidor e colocar um Kwanza na ENSA não temos essa garantia portanto é importante olharmos para este perfil qual é o perfil do investidor internacional e tentamos moldar aquilo que é a nossa oferta para o mercado e como é que conseguimos ter uma infraestrutura local que consiga garantir que esta oferta seja vendável para o investidor internacional exatamente Francisco eu presumo que assina por baixo daquilo que disse sim eu concordo obviamente estar a dizer aqui o que é que podemos desenhar de instrumentos como diz bem o Rui somos do lado do investidor e portanto colocamos mais ou menos como um investidor externo bem onde é que estão os projetos exatamente portanto isso diz logo a base qual é a base e aqui é que sim e aqui é quando o Rui se calhar não entra nada ou entra muito pouco porque tem a ver com o nosso perfil o que é que nós temos temos empresas públicas e do domínio público que vão entrar num processo de privatização e portanto temos que esperar temos que ver e depois o resto é base familiar ambos são incompatíveis com o mercado de bolsa temos logo aqui um problema projetos privados com base familiar há sempre um problema de diálogo com a bolsa é preciso alterar muita coisa nomeadamente governo societário começa logo por aqui abertura e abertura para ter parceiros e parceiros que são interesses minoritários mas são muito exigentes em termos de governo societário bom empresas a privatizar vamos ver o que é que vem portanto eu diria que o setor mais próximo e também não é espantoso porque é que digamos o investimento vem mais para a África vem para empresas financeiras realmente são aquelas que estão em termos de governo societário mais próximo mais aplicadas e portanto também eu admito que no nosso caso possa ser o setor financeiro e já que o petróleo é de facto o principal atividade exportadora 95% e depois da atividade económica o digamos a porcentagem do PIB que tem se calhar alguma coisa do petróleo também devia ser à semelhança do que é na Nigéria e pouco mais portanto se não alterasse este perfil portanto um perfil de uma economia baseada em empresas do domínio público e de base familiar também não é não é de espantar que não haja esses instrumentos portanto nós enquanto gestão de ativos é a mesma coisa que o investidor internacional venha de lá o projeto é evidente nós para desenharmos instrumentos para o público em geral o público em geral como dizem bem o Rui é de um perfil se calhar conservador e portanto de baixo risco e que se calhar até o andamento ao contrário como agora as OTX começaram a desvalorizar por exemplo quando valorizou-se nestes dois ou três dias se calhar provocou algumas perdas em algumas carteiras se calhar isso até aqui Del Rey que a gente está habituado a ver sempre a OTX a valorizar-se portanto e se calhar até isso as pessoas já não estão muito habituadas a ver portanto esta questão do risco é um problema portanto eu diria que enquanto não houver ações ou mercado de ações a funcionar também os fundos de investimento como agregador de poupanças espero lá temos que ter alguma qualidade não é portanto e muito menos fundos abertos não é porque depois saem no mesmo dia e nós vendemos as ações a quem portanto enquanto na dívida pública ainda podemos ter os bancos para dar um certo suporte porque faz parte da carteira própria dos seus investimentos nas ações não estamos à espera que os bancos deem algum suporte e como sabe por exemplo fundos abertos exige que haja uma garantia de liquidez e portanto há aqui problemas não é problemas mas é a realidade até muito cedo para dizer que vai-se fazer um desenho em função de algo que ainda não conhecemos aí estamos como qualquer investidor somos investidores institucionais e não temos nada portanto a única coisa que temos dívida pública e tem sido à base da dívida pública e imobiliário que os fundos têm nascido que é isso a realidade Exatamente Há aqui mais uma questão que alguém pergunta também tem a ver com a questão do inglês mas a pergunta independentemente do inglês pode ser interessante que é quando existem litígios em algum processo negocial no mercado de capitais quem é que os resolve Aldemir Essa pergunta é para quem? Eu tenho o meu tema sobre isso Francisco e Rui depois vocês dão a vossa experiência Bom na verdade relativamente aos litígios como é que nós devemos nos posicionar se ocorrer algum litígio ao nível do mercado regulamentado na Bolsa ou ao nível do mercado regulamentado do Balcão ou mesmo até fora desse processo como é que se posiciona se esse litígio constituir uma transgressão portanto uma transgressão ao nível daquilo que está regulado no Código de Valores Mumbiares e por isso é que há um processo de supervisão contínua da parte da CMC mas o investidor de per si se achar portanto se achar o seu direito violado em alguma relação com qualquer tipo de agente de intermediação pode portanto apresentar essa queixa a CMC e se essa se o comportamento em concreto de configurar uma transgressão compete à Comissão do Mercado de Capitais em instaurar o competente de processo sancionatório e responsabilizar o agente de intermediação pelo facto de ter violado a lei agora nada obstar que o próprio investidor na relação com o agente de intermediação se entender que portanto aquele ato em concreto do agente de intermediação violou algum direito seu tentar uma ação de responsabilidade civil também para responsabilização do próprio agente de intermediação fora isso também tem temos que nos posicionar que for a questão da responsabilidade civil e da questão da responsabilidade transgressional também existe a possibilidade de se essa ação se configurar em alguma prática criminosa a possibilidade da CMC tanto instaurar processos de averiguação e caso existam indícios relativamente a isso mas estamos a falar num outro futuro portanto apresentar o processo APGR para a condução do processo criminal mas por esse aspecto também existe um conjunto de possibilidade de existe um conjunto estabelecido no código um conjunto de mecanismos estabelecidos portanto no código para efeito de portanto uma espécie de sistema de portanto justiça extra judicial que há a possibilidade de haver mediação nesses processos em que envolvem agentes de intermediação versus investidores portanto são esses os mecanismos que nós temos para a resolução de possíveis conflitos que ocorrem entre investidores e agentes de intermediação ao nível do mercado de capitais no geral muito bem Rui e Francisco muito rapidamente eu percebi que queriam dizer algo relativamente a este ponto peço-vos um minuto a cada depois tenho uma pergunta para o Diniz e depois o dentro do indicador do doing business nesse um dos problemas que a Angola tem tem a ver exatamente com esta resolução de conflitos portanto aqui o co-alto é evidente que tudo tem a ver com o mercado de capitais tem de facto as autoridades de supervisão mas como sabem mesmo as deliberações da autoridade de supervisão em termos de contornação podem-se apelar para tribunais superiores portanto e depois aqui é que vem o problema ou seja digamos a rapidez da resolução dos problemas de litígio portanto é um problema mas que de facto a jurisdição tem que não é enfim noutras também existe problemas similares mas de facto se olharem para o indicador do business que é muito importante para os investidores internacionais de facto este tem sido sempre um dos fatores de resolução de conflitos incluindo as insolvências que realmente têm um calcanhar daqueles que é necessário enfim muitas vontades para melhorarem portanto tribunais especializados a questão do tribunal arbitral era importante e depois tribunais especializados inclusive por exemplo de litígio de supervisão ou seja de apelos que haja das contraordenações que haja de facto digamos juízes especializados não é? porque se neste momento for feito um apelo a uma contraordenação quem é que o analisa? ou não é possível que o interesse? eu não sei exatamente mas deve ser a primeira instância mas aí o Aldemir saberá isso melhor do que eu é? é isso Aldemir o que disse o Francisco? está sem som desligado sim agora sim sim portanto as decisões da CMC das decisões da CMC pode-se interpor das decisões administrativas da CMC pode-se interpor recurso contencioso o recurso contencioso em relação às decisões da CMC administrativas vai ser interpor junto da sala do cívico administrativo dos tribunais provinciais judiciais muito bem muito bem Rui havia um ponto qualquer relativamente a esta questão do litígio que querias falar ou não é um tema não 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 o Francisco acabou por foi ultrapassado ele acabou por mencionar mas eu faria só uma questão admiro no sentido do fórum qual é o fórum de 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 a ser utilizado no lado do investidor internacional porque muitas vezes a nossa discussão com os investidores internacionais também acaba por ser isso por exemplo se eu quiser constituir um fundo de investimento com um parceiro internacional ele depois pergunta se eu ver tal como o Garcia disse se eu ver uma questão de litígio uma questão de default qual é o fórum é angolano ou vou para Londres discutir isso estás a ver é importante também perceber bom isso é uma questão e é preciso relativamente a essa questão nos posicionarmos em dois sentidos não é ou seja se desse conflito entre por exemplo nesta relação entre o fundo de investimento e portanto investidor internacional haver matéria transgresional a CMC portanto é competente para averiguar esse conflito e responsabilizar transgresionalmente portanto a sociedade gestora agora se dessa relação entre investidor internacional e a sociedade gestora existe determinado conflito de natureza civil que não se consubstancia necessariamente numa prática portanto transgresional ou pode configurar portanto pode preencher ambas as situações a sociedade gestora é livre na relação com o investidor institucional com o investidor internacional em estabelecerem portanto ao nível de questões arbitrárias um fórum específico para a resolução daquele problema em concreto ou seja não há nada que impede que em matéria civil a sociedade gestora portanto resolva aquele conflito civil em concreto ao nível de uma geração internacional que vocês vão escolher em sede da convenção arbitral que vocês estabeleceram não há problema nenhum em relação a isso sem prejuízo sempre da atuação da CMC nesse tipo de processo se houver matéria para tal muito bem penso que foi esclarecido tenho uma pergunta para fazer ao Raul Diniz e depois darei um minuto a cada já passamos do nosso tempo para para passarem uma mensagem alguma mensagem que achem importante e que queiram passar para terminar Raul Diniz a pergunta que eu fazia é do ponto de vista das plataformas e tecnológico a Bodiva está ao nível de qualquer outro operador do mercado daqueles com quem os investidores não residentes estão habituados a lidar em que ponto é que estamos nesse aspecto Obrigado Ricardo uma questão bastante pertinente a Bodiva faz parte do COS o COS é um grupo de bolsas de valores que partilham experiências e principais benchmarks no que diz respeito ao próprio funcionamento dos mercados regulamentados é bastante das experiências que esse mercado vem ganhando ao longo do tempo entenda-se que a Bodiva tem estado em franquecimento e que desde 2014 começou a tomar passos cada vez mais sólidos naturalmente que existem podemos comparar não devemos já para este espera já peço desculpa comparar com outras bolsas mais maduras que tenham 50 anos de existência quando como referi estamos estamos em atividade desde 2014 de uma forma mais consistente aproveito para informar que temos tomado as iniciativas todas necessárias para nos tornarmos cadernos a prova a prova disso é o próprio Investor Readiness Program é um programa que conta com a participação da London Stock of Exchange portanto uma das principais praças financeiras do mundo portanto temos este parceiro internacional que nos dará toda a sustentação para que estejamos ao nível das outras bolsas de valores aqui esses bancos portanto peço desculpa que esses investidores internacionais tenham mais experiência eu aqui neste ponto portanto para dizer que não só os bens mas também a parceria com a London Stock Exchange do Readiness Program estaremos a nível de dar as respostas que os investidores não residentes estão habituados a receber muito bem muito obrigado permitam-me por favor fazer aqui um parênteses muito rápido vou tentar ser o mais sintético possível eu reparo que nas intervenções que o mercado fez o Rui e o Francisco Garcia dos Santos nós focamos de alguma forma num ativo que é o ativo mais negociado estamos a falar dos títulos do tesouro os mercados financeiros e aqui no mercado da bolsa nós temos outros segmentos para além dos títulos do tesouro temos unidades de participação temos dívida corporativa e teremos as ações que temos amplamente falado portanto neste momento o princípio da dívida pública temos visto os fotos não só do BNI também do BFA e de outros bancos comerciais no sentido de também emitirem unidades de participação através dos fundos e pronto e há outro banco comercial que não faz parte do painel mas que emitiu dívida corporativa isto fará com que os investidores não residentes para além de tentarem identificar oportunidades no mercado angolano não tenham só a disposição ou que não tenham só disponível estítulos do tesouro quantos mais ativos e já referimos às ações tiveram mais interesse a ver atrativo agora outra questão nós em Angola isto é uma é um posicionamento que os gestores e as sociedades distribuidoras e corretoras poderão fazer que é na identificação desses ativos encontrar ativos que sejam comercializados investidos em moeda nacional mas que sejam exportáveis eu acho que Francisco Garcia de Santos a bocado referiu que noutras latitudes há investimentos feitos também no petróleo aqui perceber o capital que estes investidores trarão para Angola é por si só também uma commodity assim só se nós considerarmos que se tivermos um ativo que é negociável em mercados internacionais refiro uma vez mais o petróleo outras diamantes que seja portanto uma bolsa mais dinâmica permitirá que esses investidores percebam sim senhora vou investir em Angola mas sei que as receitas provenientes desses ativos vão entrar para os cofres tanto das deixamos aqui de ouvir o Raul mas penso também já estava a concluir o raciocínio enfim ainda há aqui algumas perguntas que têm estado a aparecer do público nós já estamos no fim há aqui alguém que também volta a tocar na questão da da arbitragem e da mediação essa pergunta já foi eu ia fazer uma pergunta ao Vamilson e depois se calhar daria espaço para que vocês encerrem com uma pequena intervenção cada um Vamilson como portanto e não vou fazer esta pergunta hoje aos atores do mercado como é que se eu lhe pedisse para mudar três bons motivos para investir em Angola no mercado de capitais angolano em detrimento de outros que conselho é que que motivos seriam esses que me iriam convencer a apostar em Angola e não noutro mercado qualquer mercados mais ou menos no mesmo estágio obviamente está sem som a Vamilson obrigado é um país que tem muito potencial para crescer nós bem como sabemos somos um país que atualmente somos importadores de quase tudo e há aqui muita margem para novas empresas e mesmo as que já estão atualmente no nosso mercado de crescerem produzindo e eu acho que isso por si só é um motivo para investir em Angola é óbvio que ainda existem muitos desafios a nível do próprio setor empresarial para estarem preparados para cumprir com aquilo que o mercado exige eu resumiria eu resumiria aí este para mim é o principal motivo e depois também por ser pronto um país eu diria quando comparado a outros estável sobretudo do ponto de vista político um terceiro um terceiro motivo um terceiro motivo tem que ver também com com a demografia não é? é um país jovem um país jovem um país que nós temos muito por caminhar eu acho que isso por si só constitui uma oportunidade não é? para criarmos vários negócios e eventualmente as pessoas poderem investir aqui pronto eu resumiria aí e é essa a minha resposta obrigado muito bem muito obrigado eu iria então encerrar já passamos do nosso tempo demos aqui uma tolerância de 10 minutos e a começar pelo Raul Diniz pedir-lhe um minuto de comentário final e começo pelo Raul porque penso que terá sido o que falou um bocadinho menos do que os outros e peço então que num minuto diga o seu comentário final para encerrar a sua participação neste debate Raul faz favor obrigado Ricardo de facto muitas vezes no que diz respeito aqui às plataformas dão-nos menos tempo do que nós desejaríamos mas ainda assim dentro do meu um minuto eu diria que a própria Bolsa de Valores de Angola como disse anteriormente não sei se chegaram a ouvir essa parte estabeleceu uma parceria com a agora sim consegue ouvir-me? agora já consegue ouvir-me? agora já conseguiu dizia eu que portanto a Bolsa de Valores de Angola tem realizou uma parceria com a London Stock of Exchange que diz respeito ao Investor Readiness Program este programa visa capacitar não só os investidores mas também os participantes locais para melhor entenderem o funcionamento do mercado e todas as tecnologias e procedimentos que são necessários a um mercado mais dinâmico esta parceria com a London Stock of Exchange devia ter início agora em junho de 2020 mas em função da pandemia do Covid tivemos alguns constrangimentos naturalmente que foi adiada para setembro do mesmo muito bem estamos aqui com algumas paragens com a câmera do Raul vou voltar provavelmente não consegue ouvir-me? agora já de vez em quando a câmera para e infelizmente não sei se consegue sem câmera ouvir o que digo não sei até que momento é que me deixaram ouvir mas referi-me ao Readiness Program que é uma parceria que a Baudiva fez com o London Stock of Exchange que teria início agora em junho de 2020 mas em função do Covid foi adiado para setembro setembro com ou sem a participação física que tanto desejaríamos daremos continuidade a esse procedimento de forma remota para que estabeleceu um grupo de trabalhos com os vários bancos comerciais para desenvolvimento de três novos mercados um que é o mercado de report que é o mercado de repo que traduzirá-se traduzir-se em maior liquidez ao mercado onde poderá fazer com que todos os bancos comerciais possam transferir liquidez de um para o outro de uma forma cada vez mais automatizada para além desse mercado o mercado de cobertura de risco também já em trabalhos conjuntos com os bancos comerciais este mercado de cobertura cambial e também o mercado de cobertura de risco de taxa de juros e por fim o mercado para as PMEs este mercado para as PMEs fará com que os requisitos necessários para a abertura do capital destas empresas de uma dimensão pequena das pequenas e médias empresas será mais facilitado e isto fará com que tenhamos para além dos títulos do tesouro os títulos da dívida pública as ações mais presentes e disponíveis aos investidores quer nacionais como estrangeiros portanto eu concluiria a minha participação com estas breves notas muito obrigado Ricardo muito obrigado Raul Aldo Niro peço-lhe também um comentário sintético um minuto o Raul demorou dois minutos e meio mas tinha um crédito ainda um minuto para para fechar muito obrigado e muito obrigado pela paciência também que nos acompanhou eu gostaria de dizer o seguinte eu acho que o aspecto mais importante em relação ao mercado de capitais é portanto a imperatividade da recuperação portanto da confiança de investidor internacional portanto extremamente abalada por muitos fatores portanto o investidor é o elemento mais importante do mercado de capitais e sem o investidor o desenvolvimento e a função do mercado de capitais fica extremamente comprometida e eu acho que tem sido dado passos muito importantes em relação a esse aspecto em concreto e o aviso o guia de investidor portanto o aviso do BNA são de facto um conjunto de instrumentos que vem demonstrar e vem materializar portanto esse aspecto em concreto a CMC vai continuar a trabalhar no aspecto da proteção de investidor e no desenvolvimento de um conjunto de iniciativas para promoção do mercado de valores imobiliários em claro é aqui com a participação sempre presente dos players do mercado bom eu acho que são essas as minhas notas finais em relação aos aspectos que nós devemos nos posicionar no presente para lá no futuro as coisas ocorrerem com a normalidade necessária muito bem obrigado Aldemir foi um minuto e meio passava agora ao Francisco a quem também peço igual capacidade de síntese para encerrar o debate sim portanto para síntese realmente que é o seguinte as bolsas justificam-se para o mercado de ações e não está aqui em causa e sou a última pessoa aqui digamos a criticar todo o processo realmente fiz parte dele e faço parte dele eu e o Rui portanto com o grande desenvolvimento que foi a Bodiva e os mercados regulamentados a regulação a supervisão tudo isso foi importante agora temos que ter a noção que os mercados regulamentados são fundamentais para o financiamento dos capitais próprios das empresas e é isso o seu grande e foi aí que começou a primeira bolsa mundial em 1602 na Holanda portanto tendo isto como presente o que são os nossos constrangimentos começa pelos imitentes portanto vamos ver como é em primeiro lugar como é óbvio o plano de privatizações é sempre fundamental para o lançamento do mercado acionista porque realmente as grandes empresas enfim estão no domínio público e portanto esta é a grande base de facto do mercado de bolsa do mercado de ações de bolsa e depois a seguir os projetos empresariais privados tem que obviamente dar um salto significativo quer em termos de dimensão quer especialmente em termos de governo societário que só assim é que é possível levantar capitais de investidores institucionais que estão disponíveis portanto não é uma questão de falta de capital estão disponíveis quer ao nível nacional quer ao nível internacional fundamentalmente e portanto há que tentar capitá-los como constrangimento é aquilo que eu volto novamente a sublinhar e quer eu queira o Rui sempre sublinhamos a questão da custódia temos de resolver não está resolvido nem pouco mais ou menos a questão da contraparte central sei que a Baudiva está em vias disso mas é um ponto também chave na questão da segurança das transações para um investidor não residente para um residente isso pode não parecer muito relevante mas para um não residente é muito relevante e portanto é isto e não ter muita expectativa sobre instrumentos de dívida porque no atual FII do Urino isso não é não é muito não é viável nem para empresas cooperativas já para ter uma ideia o Estado anda-se a financiar 5 anos quase a 25% qualquer empresa tem que estar acima disso quando emita obrigações claro senão não é atrativo tem capacidade não consegue fazer portanto é relativamente aos fundos estarem cotados pronto estão cotados mas como sabem aquilo é uma uma agregação por várias razões também de dívida pública na prática o que se está a fazer é comprar dívida pública muito bem muito obrigado Francisco Rui um minuto consegue-me ouvir perfeitamente pronto sim não vou vou tentar não repetir aqui os temas mas se calhar só a minha última como? não estou a dizer a questão da custódia não é? estou? sim sim vou tentar a nota aqui importante é nós percebemos qual é onde é que deve estar o nosso esforço o nosso foco o desenvolvimento do mercado de capitais tem que vai em volta das quatro dimensões que eu já tinha mencionado que é a dimensão do mercado e isso tem muito a ver com o acesso no setor real não o setor financeiro como estamos o setor real da economia acesso a esse mercado e isto aí vamos falar da custódia da compra percentual da questão das liquidações a liquidez desse próprio mercado portanto isso tem muito a ver com a profundidade o que é que está disponível e a resiliência que se falou aqui como é que isto depois vai surgir mais lá para frente quando houver de facto quando o nosso mercado começar a crescer e atualmente naquilo que faz os constrangimentos portanto nós temos um excesso de dívida em comparação com os capitais próprios disso é um tema que tem definitivamente que ser ouvido a questão da profissionalização dos quadros e isso claramente a educação é um tema cultural naquilo que é em qualquer setor mas não é só uma das capitais mas em Angola em todo a educação é cultural o constrangimento linguístico portanto isso também já 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 mencionei a incompatibilidade da estrutura de governação das empresas e também acho que já várias vezes temos falado em comparação com o exterior como é óbvio o risco da convertibilidade da moeda portanto também falou-se e por fim temos percebemos afinal de contas como é que nós conseguimos Angola posicionarmos de forma competitiva naquilo que tem a ver com a atração do capital no exterior para os nossos diferenciados setores e para já a gestão do ativo está aqui preparar-se para para este efeito muito bem obrigado Ricardo se me permite ia deixar também uma última rapidamente só uma questão e essa é uma questão só para a CMC se calhar para repensar a CMC não desculpa Pablo Diva tem a ver com a integração ou a interconectividade do nosso mercado com os mercados regionais existe um projeto que chama-se o Hub Interconectivity Hub do COSE já que aqui o nosso colega do Pinal mencionou e era importante também ter a certeza que nós em Angola vamos participar deste Hub porque isto vai sem dúvida poder captar investimento e aumentar aqui os níveis de liquidez portanto eu deixava aqui esse apelo a Bodiva de olhar também para este projeto eu vou vou pedir ao Vanilson para fazer o seu minuto mas antes já agora pergunto rapidamente ao Raul se a Bodiva de Angola vai integrar a plataforma que o Gustavo vai a referir sim ou não não sei se é possível responder com sim ou não sim para ser mais sintético possível para não roberar mais do que dois minutos e meio sim vamos integrar e como o Rui referiu e eu também anteriormente referi a Bodiva faz parte do COS portanto sim é um projeto que temos em curso muito obrigado Ricardo muito bem obrigado Vanilson para encerrar o seu minuto de declaração obrigado eu vou ser sintético não tipo ao que já foi dito aqui mas entretanto eu gostaria de lançar eu gostaria de lançar um apelo ao setor empresarial para começar a encarar o mercado de capitais como uma verdadeira alternativa para financiarem as suas atividades nós conhecemos as dificuldades que os bancos têm ou as dificuldades que as empresas têm em financiar o setor empresarial e acho que entretanto devem olhar e posicionar-se de facto para então captar as oportunidades daí que surgem e no entanto também gostaria de lançar um apelo aos intermediários financeiros que também têm aqui uma grande responsabilidade de começarem a levar esse tipo de soluções aos seus clientes eu acho que não basta nem só a CMC com as suas iniciativas nem a Podiva com a sua iniciativa que o Raul acabou de dar exemplo mas entretanto acho que há aqui um papel que os bancos devem fazer e pronto saírem um bocado daquilo que é a sua zona de conforto que é o câmbio e a dívida pública no final do dia obrigado Muito bem muito obrigado a todos pelo debate que aqui tivemos eu penso que foi interessante seguramente mais questões haveria para nós debatermos desde logo o ponto da custódia é claramente um candidato a um novo webinar agradecer a todos em nome da média Rumo Valmilson Rangel Aldemir Gonçalves Raul Rui e Francisco muito obrigado a todos muito obrigado a quem esteve a acompanhar-nos e até breve e bons negócios obrigado 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 Obrigado.